Há no Albertão, uma sala onde o diretor do Meriano Sá guarda toda a história do estádio. Essa aqui fala da engenharia e da arquitetura, né? Isso. Tem a data aqui. Essa outra aí? É do jogo da abertura, que foi o segundo jogo aqui no estádio. Ele trouxe para homenagear o povo do Piauí. Aqui, ó. Há um laborioso povo do estado do Piauí, homenagens do Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, no momento em que se inaugura o estádio Correador Bé-Silva, agosto de 1973. Os esportistas do Piauí são gratos pela feliz iniciativa que V. Exª teve na construção dessa bela praça de eventos, o estádio Albertão. 3.126 de agosto de 1998. Aí foi o doutor Francisco de Assis Moraes Souza, governador do estádio. Que jogo é esse aqui? Brasil-Paraguai. Foi o primeiro jogo da aceração brasileira aqui no estádio Albertão. Rio-Argento? Brasil-Argentina. E 19 de janeiro de 1994? 92. Qual foi o jogo que deu mais trabalho pra você? Aqui de 2015. Ah, do Rio? Do Rio, com o Botafogo. Lotação total. Tinha 60 mil, tranquilo. 60 mil. Não tem um... Casa Chia, né? Casa Chia, lotada. Não tinha espaço, lugar nenhum. Mariano, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem em cuidar do Albertão. Muitos craques marcaram gols, mas entre eles, dois se destacam. Um fez 15 gols numa só noite e o outro fez 33 gols no campeonato de 1977 e naquele ano foi o artilheiro do Brasil. Tive esse prazer de ser artilheiro do Brasil, pelo menos uma vez, né? E o maior do Albertão, né? Do Albertão e do Lindor Fluminense também. Você lembra que foi o melhor jogo que você... Tá na sua cabeça o gol que você fez, é um momento mais emocionante? Ah, foram vários, né, Pedro? Vários jogos aí. Teve um jogo contra o Fluminense, Teve um outro contra o Nacional de Manaus também, que nós conseguimos uma classificação aqui, ganhamos um jogo de 1 a 0 e eu fiz um gol, né? Gol de cabeça, um gol muito bonito. Corinthians, fiz gol. Fiz gol em todo o Brasil. Tive a satisfação de fazer gol nesse time grande em todo o Brasil aí, fora lá no estádio deles. Agora, no Albertão, a sua história tá muito ligada. Mais no River, né? É, no River e no Tiradentes. Um pouco mais no River, né, que eu fui estudar do Brasil, pelo River, é tudo. Eu acredito que tenha feito uma grande carreira, tudo. O pessoal que torce pelo River, acredito, estão muito satisfeitos com a minha passagem. Para quem não sabe, o Albertão está situado na rua Valdir Araújo, que foi um grande narrador de futebol da Rádio Pioneira. O Valdir Araújo criou um bordão que ficou muito conhecido até hoje. Nos dias de clássicos, de grandes jogos, ele dizia, Entre aspas, hoje, todos os caminhos levam ao Albertão. Valdir Araújo morreu no dia da decisão da Copa do Mundo de 2002. Um dos personagens do Albertão que Valdir Araújo narrou gols está aqui ao meu lado, Antônio Ferreira. Mas é conhecidíssimo como Tanzilão. O Tanzilão fez muitos gols aqui no Albertão. Tornei início de 76, que foi o último tornei início que teve no futebol pioriense. Eu fiquei, eu e Augusto, o Flamengo escolheu um, o Botafogo escolheu outro. Aí ficou eu e o Augusto batemos. Batemos, eu bati 15, ele bateu 14. Aí nós ganhamos nesse dia, eu fiz 15 gols nessa área aqui. Campeão foi o Botafogo. Campeão foi o Botafogo. Em 79, o River está ganhando o Auto Esporte de 2 a 0. O Panzilão vai faz 2 a 2. A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando o Duílio saiu da área e me abraçou. Panzilão, você é um rastro. Após 50 anos, qual será o destino do Albertão? Nós estamos agora trabalhando na PPP do Albertão. Já estamos na segunda fase, que é a fase do projeto, onde, posteriormente, nós iremos licitar e entregar um novo Albertão para os nossos piauienses, que merecem todo esse respeito por toda a memória afetiva que tem o nosso grande Albertão. Esse estádio aqui já foi o palco de vários eventos religiosos, de lazer, esportivos, musicais, teatrais e sissenses. Por aqui, nesse gramado, já passaram a seleção brasileira, todos os grandes clubes do futebol brasileiro, de norte a sul. E também o espetáculo da Xuxa, dos Trapalhões, do Balão Mágico, enfim. Tudo que você imaginar de diversão aconteceu aqui. Entretanto, dois grandes eventos marcaram ou marcam ainda hoje a história do Albertão para os piauienses. A decisão do Piauíense de 1977, River e Flamengo. O campeão foi o River com o gol de Nivaldo. Agora, o que marcou realmente tudo, que dá hoje estar na lembrança, é recente. Foi no dia 15 de novembro de 2015, pela primeira vez, um clube piauíense, poderia ser campeão brasileiro, nacional brasileiro, aqui no Albertão. River e Botafogo de Verão Preto. O primeiro jogo foi lá, 3x2 para o Botafogo. O River foi delegado de 1x0 e seria campeão. Mas o jogo terminou empatado de 0x0. Até hoje, a sociedade do Ribeirão não entende por que o técnico Fábio Araújo colocou em campo um time completamente modificado daquele que vinha jogando. Naquele dia, a TV Antena 10 fez a transmissão ao vivo e esta camisa aqui foi específica para aquele jogo. Observe do detalhe. Tem o Albertão aqui, arquibancada Riverina e embaixo aqui, quatro estrelas, que seria a quarta divisão do Campeonato Brasileiro que nós não conseguimos. Essa é apenas uma pequena parte da história desse gigante, o colosso da redenção, o nosso Albertão.